Este 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu quero cumprimentar e saudar todas as mulheres guerreiras, lutadoras, batalhadoras, não só do PT, mas de outros partidos que fizeram da nossa democracia uma democracia melhor, inserindo direitos que garantissem a proteção da mulher e não é mais possível conviver no Brasil de hoje com a violência contra a mulher, com o preconceito contra a mulher, com a ameaça aos seus direitos. Então eu quero saudar a diversidade e saudar especialmente as mulheres que neste momento ao lado dos homens lutam para que a nossa jovem democracia seja preservada, para que os direitos e garantias individuais não sejam abalados e que nós tenhamos um futuro, um país que cada vez preserva mais os direitos das nossas mulheres.